Fala pessoal, seja todos bem rindo aqui o canal Fichico Brasil. Boa noite, boa noite a todos vocês aí. Cadê os 15 mil galera? Tô todo mundo naquela ansiedade de receber os 15 mil da Caixa Econômica Federal do vazamento de dados. Pois é pessoal, temos atualização sobre o vazamento dos dados do Auxílio Brasil da época de 2022, quando teve o seu vazamento em outubro, que várias instituições financeiras acabaram ligando para você, mandaram mensagem, falaram meio monte de coisas sobre a questão desse vazamento. Pois é pessoal, o que foi que aconteceu de lá para cá? Muitas coisas aconteceram, foi descoberto que teve um vazamento, o próprio Instituto de Sigilo, ele entrou com a ação judicial, pedindo a indenização, porque foi constatado que quase mais de 4 milhões de pessoas de beneficiários que recebiam o Auxílio Brasil da época, tiveram seus dados expostos, seus dados vazados. E aí pessoal, o que aconteceu? Foi entrado na Justiça, aí pessoal, entraram na Justiça, ele entrou na Justiça, pedindo uma indenização de 15 mil reais. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, a Caixa Econômica tinha um prazo de até 72 horas para enviar as cartas, comunicando o vazamento, o que aconteceu, o que houve, o que houve, da decisão. Foi aberto aí um pedido de perito, foi feita, está sendo feita uma investigação sobre de fato o que aconteceu com esse vazamento e muita gente acha que vai jogar debaixo do tapete, não vai jogar. O Instituto de Sigilo, ele conseguiu ir mais para frente, conseguiu abrir um site, as pessoas fizeram a consulta, onde tinha constando lá se o seu nome está elegível, se não está elegível, muita gente fizeram isso. E aí acabaram aí os que estão sendo acusados, pedindo para que o Instituto tirasse do ar esse site, que negócio todo, e aí o Instituto conseguiu recorrer da decisão por causa disso. Bom, pessoal, vira a política aí de processo, mas de todas as formas o povo não pode ser prejudicado. O que vai fazer agora? Atualização. O próprio Instituto de Sigilo voltou a ter a sua atualização no seus sistemas. Para quem a gente sabe que foram em torno de mais de 4 milhões de beneficiários, inclusive a última atualização tinha acontecido um mês passado, onde as pessoas fizeram a sua consulta, muito estava dando elegível, hoje não estava dando elegível, e agora o Instituto de Sigilo volta a fazer a sua atualização nos seus sistemas e está totalmente atualizado para quem for averiguar se está ou não está elegível ou não elegível. A questão de estar elegível não quer dizer que você vai receber, porque precisa o processo ser favorável. Se o processo for favorável, claro que você vai estar ali no meio para receber essa idealização, que hoje é 15 mil reais, mas amanhã pode ser mais ou pode ser menos, não temos essa afirmação ainda de como ser, eu acho que menos não deve ser, porque é igual o Serasa, o Serasa aconteceu com 15 mil e depois já está em 30 mil, e isso vai levando em consideração. Gente, a gente tem que ter perseverança, tem que acreditar, tem que continuar com esse processo, tem que continuar com a mídia, começar a falar para que eles não joguem debaixo da gaveta. Esse é o objetivo e a gente vai estar aqui para atualizar vocês, tá bom? E vamos aguardar. Os próximos passos que surgirem agora, eu vou voltar aqui e trago para vocês as informações. Peço para você deixar o like aí no canal, se você puder ajudar, se inscreva no canal e aperta o sininho em todos, que é para você receber todas as notificações. Amanhã eu volto com outras informações. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu galera e até a próxima.